Jornal da Manhã Jornal da Onda, primeira edição Olá, bom dia. Confira agora os destaques do JO, primeira edição. Três casos da variante Ômicron são confirmados em Belo Horizonte. Pacientes e familiares estão isolados. Intervalo para dose reforço agora é de quatro meses em Minas Gerais. Surto de gripe alerta autoridades de saúde do país. Secretaria de Cultura e Turismo lança cartilha para divulgar o turismo local. Miguel e Helena lideram o ranking de nomes mais comuns no Brasil em 2021. Ronaldo Fenômeno anuncia compra do Cruzeiro por 400 milhões de reais. Hoje é segunda-feira, 20 de dezembro. O Jornal da Onda, primeira edição, está no ar. O PHD Piuí O PHD Piuí Hospital Dia tem tudo para a sua saúde em um só lugar. Visite-nos em Piuí, Praça Guia Lopes, 278 Centro. No PHD Hospital Dia você tem um centro de multiespecialidades com vários profissionais à sua disposição. PHD Piuí Hospital Dia. A P. Agrícola, lucro na sua lavoura. A nossa especialidade é plantar soluções com você e colher sempre melhores resultados. A AP Agrícola tem três unidades em Bambuí, Oliveira e Passos. Com sua matriz em Piuí, diariamente atendemos mais 42 cidades com as culturas especiais de café, milho, feijão e soja. Lucro na lavoura ponto com ponto BR. A AP Agrícola, ajudando a colher os melhores resultados. O Cicred mudou o nosso jeito de cooperar. Mudamos nossa visão olhando mais à frente. Olhando para o futuro e para a nossa região com uma nova forma e modelos de negócios que fizeram nossa produtividade triplicar. Cicred, gente que coopera, cresce. Unidades em Piuí e toda a região. Abra sua conta micro, pequena ou grande empresa, pessoa física ou agro no Cicred. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas e trinta e dois minutos, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, confirmou que dos cinco casos suspeitos da variante Ômicron, que estavam sendo investigados em Minas, três foram confirmados, após análise das amostras de sangue dos pacientes feita pela Fundação Ezequiel Dias, Funed. Nesta sexta-feira, a Fundação Ezequiel Dias com o Will e o Instituto de Saúde de Minas Gerais, cinco amostras de feita pela variante Ômicron, as pessoas que vieram da África. Três delas deram um positivo para a variante, mas todos os pacientes que estão em casa passam bem. E todos os contatos estão sendo acompanhados pela secretaria. Então, o que vai estar agora é que a única saída da pandemia para a pandemia é a vacinação. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais ainda monitora outros três casos que, apesar de não serem consideradas, suspeitos também foram avaliados pela Funed, porque duas pessoas estiveram nos Estados Unidos e uma na Itália. Todas testaram positivo para a Covid-19 e apresentaram sintomas leves. Dois desses casos, um da Itália e um dos Estados Unidos, já tiveram o resultado confirmado como sendo a variante Delta. A Secretaria de Saúde do Estado afirmou ainda que as amostras dos outros dois casos suspeitos da Ômicron em Belo Horizonte ainda estão sendo analisadas. O resultado deve ficar pronto de cinco a sete dias úteis. Oito horas e trinta e quatro minutos falando agora sobre a Covid. Atenção! Notícia importante sobre a vacinação. A Secretaria de Saúde de Piuí informou que o intervalo para a dose reforço diminuiu de cinco para quatro meses. Portanto, se você tem 18 anos ou mais e tomou a sua segunda dose, seja ela da Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac, há mais de quatro meses você já pode receber a dose reforço. A Secretaria de Saúde de Piuí, Rosângela Guerra, informou também que chegaram ao município 400 doses da vacina Janssen, que agora também precisará de uma segunda dose. Para se vacinar em Piuí, vá até o Centro Emergencial de Vacinação na Praça Doutora Velhino de Queiroz, Praça da Matriz, portando seus documentos, comprovante de endereço e cartão de vacinação. E vamos saber agora como está a situação da Covid em Piuí. No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde neste domingo, não houve nenhuma alteração referente ao boletim divulgado na última sexta à tarde. No boletim da sexta, em 33 testes, não houve nenhum novo caso e uma pessoa se recuperou. Ao todo, quatro pessoas tratam da doença em casa. 39 pessoas estão com suspeita da doença, sendo que nenhum paciente está internado, nem na Santa Casa de Piuí e nem em outro município. 8 horas e 36 minutos e ainda falando sobre saúde, um surto de gripe causado pelo vírus influenza H1H3N2 tem causado alerta das autoridades de saúde do país. Belo Horizonte está em situação de alerta para a gripe. Até terça-feira foram registrados 372 mil casos de doenças respiratórias, 100 mil a mais do que todo ano passado. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. Entre setembro e dezembro deste ano, foram registrados 102 mil casos de gripe, 10 mil a mais que no mesmo período de 2020. Nos dados estão incluídos os diagnósticos referentes às gripes causadas por influenza e com outras manifestações respiratórias, além de pneumonias e infecções agudas. O pronto atendimento do Hospital Infantil João Paulo II, no bairro Santa Efigênia, registrou 9.300 atendimentos de doenças respiratórias entre setembro e dezembro deste ano. No ano passado, nesse mesmo período, o número de atendimentos foi de 2.400, um aumento de quase 400%. A vacinação contra a gripe está disponível em BH e é segura e eficiente. Até o momento, a cobertura vacinal contra a influenza na capital está em 75% do público-alvo. A vacina contra a gripe está sendo aplicada em toda a população acima de 6 meses de idade. Em relação à situação no estado, a Secretaria de Saúde monitora os casos. Existe uma preocupação especial com as cidades próximas ao Rio de Janeiro, estado que enfrenta um surto de gripe devido à variante H3N2 do vírus influenza. Minas já registrou 67 amostras clínicas com essa variante. As amostras detectadas são provenientes de pacientes de 22 cidades mineiras e um do Rio de Janeiro. As macro-regiões de saúde Sudeste e Centro de Minas concentram cerca de 65% dos casos da nova variante. Além da vacinação, alguns cuidados servem para prevenir a infecção pelo vírus da gripe, como higienizar as mãos, cobrir o nariz e a boca ao ciroir ou espirrar, evitar aglomerações em locais fechados, manter os ambientes bem ventilados e evitar o contato com pessoas que apresentem sintomas da doença. Repórter Romulo Almeida. 8 horas e 38 minutos e falando sobre doenças respiratórias, 5 razões para usar máscaras mesmo com a flexibilização. Já já traremos essa notícia para você. Na sequência, vamos para o intervalo, então. Na sequência do Jornal da Onda, Secretaria de Cultura e Turismo de Piuí lança cartilhas sobre turismo local. Para a segurança de sua rede, é recomendado protegê-la com uma senha que contenha letras e números e trocá-la periodicamente. Desencompanhe. Quanto mais pessoas estiverem usando a sua rede, menor será o desenho por causa da divisão de dados. Então, se você quer o melhor desenho, velocidade e conexão, não compartilhe sua senha ou evite que muitos dispositivos estejam conectados simultaneamente à sua rede. E atenção para essa dica. Dê preferência a uma conexão de acabo entre o roteador e seu dispositivo e tenha uma transmissão de dados livre de interferências e com mais velocidade. Vital NET Telecom. Conexões para toda a vida. A Onda Oeste tem o conteúdo que você gosta. No entretenimento, diversão, shows, entrevistas e o melhor jornalismo da região. Tudo em um só clique em Onda Med. Você pode escolher na sua Smart TV. Vá direto no YouTube e veja a Onda Oeste FM como você nunca viu. Onda Oeste, multiplataforma pra você. Pinhuí e Pimenta agora conta com o mais novo e moderno laboratório da região, o PHD Lab. Em Pinhuí, na Praça Guia Lopes, no PHD Pinhuí Hospital Dia. E também posto de coleta na Rua Severo Veloso, 911, bairro Nova Esperança. Em Pimenta, o PHD Lab fica na Rua Totonho Costa, 213, próximo à Santa Casa. Nossa missão é estar mais perto de você. Atender com a humanidade e o melhor preço. O PHD Lab tem a qualidade do Pinhuí Hospital Dia, o complexo de saúde mais moderno da região. O maior e melhor jornal da nossa região no início da noite. A partir das 18 horas, de segunda a sexta. As notícias relevantes pra você ficar bem informado. Ao vivo no rádio, nas plataformas digitais e na TV Smart da sua casa. Ligue sua TV, coloque no YouTube e digite Onda Oeste FM Oficial. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Secred, pra guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Secred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. E agora são 8 horas e 42 minutos. Um vídeo mostra exatamente o momento de um acidente que vitimou uma mulher de 34 anos na MG 260, no município de Cláudio. Os ocupantes filmaram os zigue-zagues do motorista que seguia à frente. Em determinado momento, invade a contramão e bate violentamente no carro que trafegava em sentido contrário e onde estava a mulher, que é natural da cidade de Cláudio. Segundo o SAMU Centro-Oeste, o chamado foi feito às 3 horas da tarde. Ao chegarem ao local do acidente, foi constatada a morte da mulher. O condutor do veículo que causou a colisão foi transferido para um hospital de Oliveira. E na tarde da sexta-feira, um ônibus se envolveu em um acidente na BR-354 entre as cidades de País e Arcos. O Jornal da Onda entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Arcos e, segundo informações, para evitar uma colisão frontal com uma carreta que fazia uma ultrapassagem em local proibido, o motorista do ônibus acabou caindo em uma ribanceira. Os bombeiros disseram ainda que não houve vítimas fatais, apenas alguns passageiros com ferimentos leves, mas que todos eles conseguiram sair do ônibus. Duas mulheres foram conduzidas pelo SAMU para Arcos para maiores atendimentos. Os demais envolvidos recusaram atendimento médico. E outro acidente que aconteceu no dia de hoje foi um carro... E outro acidente que aconteceu na sexta-feira foi com um carro da saúde da cidade de São Roque de Minas. O Jornal da Onda entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município, que nos informou que o condutor do automóvel estava sozinho, sem nenhum paciente. Ele rodou na pista e bateu em um barranco próximo à cidade de Formiga. O motorista não teve nenhum ferimento. 8 horas e 44 minutos. A lista de nomes mais comuns registrados no país em 2021, divulgada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, mostrou que Miguel, com 28.301 registros entre os homens, e Helena, com 21.890 registros entre as mulheres, foram os mais escolhidos. Este é o segundo ano consecutivo que tais nomes lideram o ranking. No entanto, a associação destaca um novo hall de preferidos que começou a se destacar entre os registros. É o caso de Gael, que até 2019 não estava na lista dos 50 nomes mais escolhidos, e em 2020 passou a ocupar a décima posição da lista. Em 2021, Gael já é o terceiro nome mais escolhido entre os meninos. Outro exemplo que começou a se destacar na lista foi Tel, que estava na 36ª posição em 2019, em sexto, no ano seguinte, e agora está na sétima colocação. De acordo com a Arpen, novas tendências como Noah, Javi, Isaac e Anthony começaram a aparecer na lista dos 50 mais comuns entre os meninos. Entre as mulheres, a associação observou o aparecimento de nomes curtos e bíblicos na lista dos 50 mais comuns, como Eloá e Liz, pela primeira vez, ranqueados entre os nomes mais buscados. Depois de Helena, o primeiro nome feminino do ranking é Alice, seguido de Laura, Maria Alice, Valentina e Eloísa. Sofia, Maitê e Antonella despontam como novidades no ranqueamento. Ao todo, foram 7.658 cartórios de registro civil brasileiros presentes nas 5.570 cidades do país, responsáveis por registrar os nascimentos dos quase 2 milhões e meio de recém-nascidos neste ano. 10 nomes masculinos mais frequentes. Em primeiro lugar, Miguel, segundo Arthur, terceiro Gael, quarto Heitor, quinto Tel, sexto Davi, sétimo Gabriel, oitavo Bernardo, nono Samuel e décimo João Miguel. Os 10 nomes femininos mais frequentes. O primeiro, Helena, o segundo Alice, terceiro Laura, quarto Maria Alice, quinto Valentina, sexto Eloísa, sétimo Maria Clara, oitavo Maria Cecília, o nono Maria Júlia e o décimo Sofia. Oito horas e quarenta e sete minutos. Uma cartilha foi lançada e será distribuída pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Piuí aos alunos das escolas de nossa cidade. Esse sábado letivo, dia 4, foi um sábado da área de Ciências Humanas, História e Geografia, e no qual foi apresentado, nesse sábado, as potencialidades turísticas do município de Piuí. Nossas peixueiras, nossas igrejas, nossas praças, monumentos, os nossos potenciais naturais, a rota do queijo canastra, o nosso queijo. Então, todo esse potencial turístico do nosso município, que está sendo trabalhado pelo Departamento de Turismo, em parceria com a Secretaria de Cultura, tudo isso foi apresentado para os nossos alunos, no qual o fruto desse trabalho do Departamento de Turismo, da Turismóloga Fernanda, junto com o professor Luiz e os demais professores de Ciências Humanas da Escola João Menezes, foi elaborada uma cartilha que eu vou estar mostrando aqui para os ouvintes, e essa cartilha vai ser disponibilizada no próximo ano para os alunos lá da Escola João Menezes, a cartilha que foi impressa pela escola, mostrando todo o potencial turístico de nosso município. Os nossos alunos puderam conhecer um pouco da nossa história, da nossa cultura, e ver o tamanho do potencial turístico que a nossa cidade tem, e já adianto que no ano de 2022, pretendemos, junto com o Departamento de Turismo, que está levando esse material para as escolas, tanto municipais quanto estaduais do nosso município. Disseminar a sementinha do turismo, de cuidar do patrimônio histórico, cultural, para as nossas crianças e nossos adolescentes. Fernanda Silva, diretora do Departamento de Turismo, falou da importância e de como surgiu a ideia dessa cartilha. A cartilha se iniciou com um convite feito gentilmente pela professora Maristela, Escola Estudal Professor João Menezes, para poder produzir o primeiro sábado letivo. Nesse sábado letivo, nós abordamos alguns aspectos turísticos da cidade, e posteriormente, com esse sábado letivo, veio o convite para que nós pudéssemos produzir a cartilha, porque é importante que todos os piuienses, que eles tenham consciência da importância do turismo para o nosso município, a importância dos nossos atrativos, e através desses potenciais, é que nós vamos divulgar o nosso município lá fora, fazendo com que cada dia mais venham turistas, que nossas demandas de serviços aumente, e com isso gerar mais emprego, mais renda para todo o município de Piuí. Está aí, então, uma boa sugestão para todos que cuidam das escolas, todos os diretores, que possam optar por essa cartilha, para que os alunos já saibam de todos os nossos atrativos turísticos, e já cuidem, já falam com seus papais, para ter um pouco mais de carinho, para a gente poder ter cada vez melhor o nosso turismo em Piuí. Agora vamos conferir o tempo na região sudeste do Brasil. Uma massa de adiante se volta a predominar sobre parte dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O sol volta a parecer forte, as temperaturas estão em elevação e não chove em todas as áreas paulistas, na região do Rio Grande do Rio, na região dos Lagos Fluminense, e também no extremo sul de Minas. Por outro lado, a situação continua preocupante com relação à chuva, especialmente no extremo norte mineiro, e nas áreas que fazem divisa com a Bahia. Na capital, Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Na região do Vale do Rio Doce, Espírito Santo e Norte, o Fluminense, o dia ainda começa com o sol, e pode chover entre a tarde e a noite, com moderada a forte intensidade. Na região de Belo Horizonte, mínima prevista de 18, máxima de 29 graus, e em São Paulo, mínima de 17, com máxima prevista que chega a 30 graus. Vamos saber, então, como fica o tempo em Piuí e região para esta segunda-feira. De acordo com o site Climatempo, a previsão é de sol, com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão é de 5 milímetros de chuva para hoje na região. Em relação à temperatura, em Piuí, a mínima prevista é 16 graus e a máxima 28 graus. Em Formiga, a mínima de 16 graus e a máxima de 30 graus. Em São Roque de Minas, a previsão é de 21 graus à mínima, 31 graus à máxima. Em Pimenta, a 20, mínima e 31 graus à máxima. E em Passos, a previsão é de 21 graus mínima e chegando a ir até 31 graus à máxima. Jornal da Onda, você, próximo da notícia. Oito horas e 52 minutos, Ronaldo Fenômeno anuncia a compra do Cruzeiro por 400 milhões de reais. O Cruzeiro será comprado pelo ex-atacante do clube e da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador vai ser o sócio majoritário do futebol da equipe mineira, adquirindo 90% das ações. Ronaldo fez o anúncio ao lado do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, através de uma live nas redes sociais. A gente tem muito trabalho lá também. Peço ao seu senhor que se conecte outra vez com o Lube, que volte a ser feitado para o Lube e ir aos estádios, porque a gente vai precisar de toda a luta do seu senhor e a união do seu cita Cruzeiro. A gente tem muito trabalho lá também. Não tem o seu senhor nada a comemorar lá no Cruzeiro, mas a gente tem muito trabalho e ambitação, muita ambitação de fazer mais os seus e os seus e os seus. A compra do Cruzeiro feita pelo ex-atacante só pode ser concluída porque na última sexta-feira, uma mudança no estatuto do clube foi aprovada após votação. O presidente Sérgio Santos Rodrigues comemorou o passo que foi dado para que a Raposa volte a ser forte no cenário do futebol brasileiro. Isso aí mostra o que a gente já falava antes, a animação que a gente estava, a campanha que foi feita, dos votantes que apresentaram o desejo do Cida, né? O que a gente precisa para poder mudar os do clube aí. Então, uma vitória muito precisa, que ele vai agradecer todo mundo que apoiou, todo mundo que estava ao lado aí, que pediu voto, que compareceu nesse momento. Ronaldo Fenômeno esteve no Cruzeiro como jogador entre 1993 e 1994. Depois foi vendido para o PSV em dovem da Holanda e escreveu sua história pelos gramados do futebol europeu e mundial, também com a seleção brasileira. O ex-jogador desembolsou 400 milhões de reais e será dono de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. O Cruzeiro terá que arcar obrigatoriamente com os outros 10% das ações do clube empresa. Outros detalhes da negociação serão divulgados ao longo dos próximos dias. Agência Rádio Web, com informações do Cruzeiro Cadu Macri. Muito bem, agora são 8 horas e 54 minutos. O Senado aprovou uma medida interessante, o incentivo do xadrez nas escolas. O Senado Federal aprovou em plenário o projeto de lei que incentiva o ensino do xadrez nos estabelecimentos de ensino. De acordo com a proposta da senadora Nilda Gundim do MDB da Paraíba, as escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio deverão promover o incentivo da prática do xadrez. Nilda Gundim entende que essa prática pode melhorar a forma de ensino do país. A senadora destacou que o exercício mental propiciado pelo jogo tende a facilitar o aprendizado em áreas que exigem maior abstração, raciocínio lógico e elaboração do pensamento. E eu sei, e eu sou consciente do quanto o xadrez ajuda a articular, a memorizar, a interagir, as crianças, os adultos, os idosos, porque xadrez é para todas as idades. O texto inicial previa a obrigatoriedade do ensino, mas a relatora senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, considerou que a inserção de disciplinas obrigatórias nos currículos escolares não é uma atribuição do parlamento. Leila Barros optou então pelo texto substitutivo, trocando a obrigatoriedade pelo incentivo. Como praticante do esporte, a senadora destacou a importância do xadrez nas escolas. Estudos realizados com vista em relação entre a prática do xadrez e 19º escolar de energia rural, mais especialmente em matemática e raciocínio, têm apontado forte com relação. Essas evidências criam uma expectativa muito positiva em relação à adoção sistemática e estruturada da prática do xadrez na escola. O projeto segue agora para a votação na Câmara dos Deputados, sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manoela Moura. Muito bem, 8 horas 56 minutos. Quero mandar um abraço aí para a Enia, Tamara, um abraço, obrigada pela companhia de sempre. A Lucimar, Lu Silva, bom dia. A Neila Camilo, bom dia, Neila. Obrigada pela companhia. Também Marco Antônio Lopes Almada, obrigada. Claudinei Tertuliano, Lázaro Coelho, um grande abraço. Érica Aline, também o Alessandro Coutinho, obrigada pela companhia. Maria Célia Seabra, também. A Conceição Matos, a Luzia Elorde. Quero mandar um abraço para o José Wilson, bom dia. Tem luz na porta da casa dela, está super escuro. A gente, olha, Fatinha, a gente vai ver aí com eles o que está acontecendo, não é, Fatinha? Ela diz aqui que paga direitinho e a hora que precisa não vem os impostos aí. Maria Marta Ferreira, bom dia. Está registrada aqui, viu, Fatinha, sua indignação. João Paulo Alves também com a gente. Solange Silva, obrigada pela companhia. Gláucia Maria, bom dia. Ótima semana para você também, Gláucia. Também aqui a Diolina Moreira, bom dia. Adelino Asa, Dilmar Manuel de Melo, Carla Viviani também. Ele diz aqui o Dilmar, bom dia a todos da Onda Oeste, obrigada. A Simone Flávia, José Antônio Neves, Maria Aparecida Santos. Quero mandar um abraço para a Ângela, lá em Capitólio, ela que esteve ontem com a gente. Obrigada, Ângela, pelo carinho, viu? Um grande abraço. Quero mandar um abraço também para a Vera e também a sua mãe, Dona Nair. Fiquem todos com Deus. Ótima semana a todos, obrigada pela companhia. O Jornal da Onda, primeira edição, fica por aqui. Volta amanhã às oito e meia da manhã. E logo mais, às seis da noite, Edgar Rodrigues apresenta o JO, segunda edição. Bom dia. Jornal da Onda, primeira edição. Onda Oeste Hoje nasce um novo tempo, um novo dia, vida nova. Tchau, tchau.